Oi, hoje eu vou ler um poema de Gonçalves Dias chamado Ijuca Pirama. Eu vou ler esse poema porque uma amiga virtual, a Célia Maia, me pediu para eu ler. E é um poema, e nós tivemos agora o Dia do Índio, eu acho que é um poema fantástico. E eu me lembro de um tio que eu tinha quando eu era criança, que ele declamava ele na sala. Era um tempo bom que as pessoas declamavam poesia, de vez em quando. E esse daqui é um poema que realmente me bate bastante. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que já foram escritas na língua portuguesa. O título é Ijuca Pirama, e Ijuca Pirama quer dizer entupir aquele que vai morrer. E ele conta a história de um prisioneiro. E aí eu não vou contar não, porque eu não vou dar spoiler, para quem não conhece. Ijuca Pirama No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos e cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes, assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória. Já prélios incitam, já cantam a vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas, sem forças, sem brilho, as armas quebrando, lançando-os ao rio, o incenso aspiraram de seus maracais. Medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos e guinavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, de onde ora-se a duna o concílio guerreiro, da tribo senhora das tribos serviz. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa e namora derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe, seu nome é ignoto, sua tribo não diz? De um povo remoto, descende por certo de um povo gentil. Assim, lá na Grécia, o escravo insulano, tornavam distinto do vil muçulman humano, as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu o prisioneiro, nas mãos dos timbiras, no extenso terreiro. Assola-se o teto, que teve em prisão, convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos que se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda da imbira ligeira, adorna-se a massa com pena gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira, que a turma rodeia, garboso nas plumas de vários matiz. Em tanto as mulheres com lê da trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, índios já querem que a ativa acabar, a coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante do apelo corpo lhe singem, sombreia-lhe a fronte gentil canitar. Em fundos vasos da alvacenta argila, ferve o cao-in, enche-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro, cuja morte anseiam, sentado está, o prisioneiro que outro sol, no caso, jamais verá. A dura corda, que nem laça o colo, mostra-lhe o fim, da vida escura, que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto, secos estão. Mudos os lábios, não disserram queixas do coração. Mas o martírio, quem cobrir não pode, enrugas faz a mentirosa placidez do rosto, na fronte audaz. Que tem, guerreiro, que temor te assalta no passo horrendo, honra das tábuas que nascer te viram, folga morrendo. Folga morrendo, porque além dos Andes, revive o forte, que soube, o fano contrastar os medos da fria morte. Rasteira, grama exposta ao sol, a chuva larmurcha e pende. Somente o tronco, que devassa os ares, o raio ofende. Que foi? Tupã, mandou que ele caísse como viveu, e o caçador, que o avistou prostrado, esmereceu. Que temes, só, guerreiro, além dos Andes, revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Em larga roda de novéis, guerreiros, lê do caminho o festival Timbira, a quem do sacrifício cabe as honras, na fronte o canitar sacode em ondas. O endoap na cinta, sem balança, na destra mão, sopesa aí ver a peme, orgulhoso e pujante, ao menor passo, colar d'alvo marfim, insigna d'honra, que lhe orna o colo e o peito, ruge e freme. Como que, por feitiço não sabido, encantadas ali as almas grandes, dos vencidos tapuias, ainda chorem, serem glória e brasão de inimigos feros. Eis-me aqui, diz o índio prisioneiro, pois que fraco e sem trigo e sem família, as nossas matas, devastate ousado, morrerás morte, e vio na mão de um forte. Vem a terreiro, o mísero contrário, do colo a cinta, a muçurana desce. Diz-no quem és, seus feitos, canta, ou se marcha a praz, defende-te. Começa o índio, que ao redor, derrama os olhos, com a triste voz, que os ânimos comovem. meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros, descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros, nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi, já vi cruas brigas, de tribos inimigas, e as duras fadigas, da guerra provei, nas ondas mendace, senti pelas faces, os silvos fugaces, dos ventos que amei, andei longe as terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras, dos vins amorés, vi ludas bravos, vi fortes, escravos, de estranhos ignavos, calcados aos pés, e os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, já sem maracás, e os meigos cantores, servindo a senhores, que viam traidores, com mostras de paz, aos golpes do inimigo, meu último amigo, sei lá, sem abrigo, caiu junto a mim, com plácido rosto, sereno e composto, acervo o desgosto, comigo sofri, meu pai, ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim, nós ambos, mesquinhos, por índios caminhos, coberto de espinhos, chegamos aqui, o velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer, não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho, mas quero valer, então forasteiro, caí prisioneiro, de um troço guerreiro, com que me encontrei, o cru desansossego, do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizem, eu era seu guia, na noite sombria, a só alegria, que Deus lhe deixou, em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou, ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta, morrer, enquanto descreve, o giro tão breve, da vida que teve, deixar-me viver, não viu, não guinava, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter, guerreiros, não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sem morrer, soltaio, diz o chefe, pasma a turma, os guerreiros murmuram, mal ouviram, nem pôde nunca, o chefe, dar tal ordem, brada segunda vez, com voz mais alta, afrouxam-se as prisões, a imbira cede, a custo, sim, mas cede, o estranho é salvo, te imbira, diz o índio internecido, solto apenas dos nós, solto apenas dos nós, que o seguravam, és um guerreiro ilustre, um grande chefe, tu que assins do meu mal, te comoveste, nem sofres, que transporta a natureza, com olhos, onde a luz, já não senti-la, chora a morte do filho, e pai cansado, que somente por seu, na voz conhece, és de livre, parte, e voltarei, debalde, sim, voltarei, morto meu pai, não voltes, é bem feliz, se existe, e que não veja, que filho tem, qual chora, és de livre, parte, acaso, tu supões, que me acobar, do que recém morrer, és de livre, parte, ora, não partirei, quero porvarte, que o filho dos tupis, vive com honra, e com honra maior, se acaso vencem, da morte o passo glorioso afronta, mentiste, que o tupi não chora nunca, porque tu choraste, parte, não queremos, com carne vil, enfraquecer os fortes, sobresteve o tupi, arfando em ondas, o rebatendo o coração, se ouvia, precipite, do rosto afogueado, gelo e das bagas de soco riam, talvez, que o assaltava, um pensamento, já não, que na enlutada fantasia, um pesar, um martírio, ao mesmo tempo, do velho pai, a moribunda imagem, qual bradalho ouvia, ingrato, ingrato, curvado, colo, taciturno e frio, espectro do homem, penetrou no bosque, filho, filho meu, onde estás, ao vosso lado, aqui vos trago, provisões, tomaias, as vossas forças, restaurai perdida, e a caminho e já, tardaste muito, não era nada o sol, quando partiste, e frouxo o seu calor, já sinto agora, sim, demorei-me a divagar, sem rumo, perdi-me nessas matas, intricadas, reaviei-me, e tornei, mas hoje o tempo, convim partir já, que novos males, nos resta de sofrer, que novas dores, que outro fado, pior, tupã, nos guarda, as setas, da aflição, já se esgotaram, nem para novo, golpe, espaço intacto, em nossos corpos, resta, mas, tu, tremes, talvez, do afão da caça, ó, filho caro, o que misterioso, aqui me fala, aqui no coração, pedosa fraude, será por certo, que não mentes nunca, não conheces temor, e agora, temes, vejo e sei, é tupã, que vos aflige, e contra o seu querer, não vale embrios, partamos, e com a mão trêmula, incerta, procura o filho, tateando as trevas, da sua noite, lúgubre e medonha, sentindo o acriodor, das frescas tintas, uma ideia fatal, ocorre lhe a mente, do filho, os membros gélidos, a palpa, e a dolorosa maciez, das plumas, conhece, estremecendo, foge, volta, encontra, encontra sob as mãos, o duro crânio, despido então, do natural ornato, recua aflito e pávido, cobrindo, as mãos ambas, os olhos fulminados, como quem teme ainda, o triste velho, de ver, não mais cruel, porém mais clara, daquele exício, a grande imagem viva, ante os olhos, do corpo afigurada, não era que a verdade, conhecesse, inteira e tão cruel, qual tinha sido, mas que o funesto azar, ocorreram o filho, ele o via, ele o tinha ali presente, e era hora de repetir-se, a cada instante, a dor passada, a previsão futura, e o presente, tão negro, ali os tinha, ali no coração, se concentrava, era num ponto só, mas era a morte, tu, prisioneiro, tu, vós o disseste, dos índios, sim, de que nação, timbiras, e a muçurana funeral, rompeste, dos falsos manitôs, quebraste massa, nada fiz, aqui estou, nada, e mudeça, curto instante, depois, prossegue o velho, tu és valente, bem eu sei, confessa, fizeste o certo, ou já não foras vivo, nada fiz, mas souberam da existência, de um pobre velho, que em mim, só vivia, e depois, eis-me aqui, fica essa taba, na direção do sol, quando transmonta, longe, não muito, tens razão, partamos, e quereis ir, na direção do ocaso, por amor, de um triste velho, que ao termo fatal, já chega, vós guerreiros, concedeste, a vida ao prisioneiro, ação tão nobre, vos honra, nem tão alta cortesia, vi eu jamais praticada, entre os tupis, e mais foram, senhores, em gentileza, eu, porém, nunca vencido, nem nos combates, por armas, nem por nobreza, nos atos, aqui venho, e o filho trago, vós os dizeis prisioneiros, seja assim, como dizeis, mandai-vi a lenha, o fogo, a massa do sacrifício, e a muçurana ligeira, em tudo o rito se cumpra, e quando eu for só, na terra, certo acharei, entre os vossos, que tão gentis se revelam, alguém que meus passos guie, alguém que vendo, meu peito, coberto de cicatrizes, tomando a vez, de meu filho, de averme, por silfane, mas o chefe dos timbiras, os sogrolos encrespando, ao velho tupi guerreiro, responde com torvo acento, nada farei do que dizes, é teu filho, embele e fraco, ao vil taria, o triunfo, da mais guerreira das tribos, derramar seu inóbil sangue, ele chorou de covarde, nós outros, fortes timbiras, só de heróis, fazemos pasto, do velho tupi guerreiro, a surda voz, na garganta, faz ouvir uns sons confusos, como os rugidos de um tigre, que pouco a pouco se assanha, tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és, possas tu descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis, forasteiros, seres presas de via imorés, possa tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham a alma inconstante e falaz, não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria, nunca possas descansos gozar, não encontres um tronco, uma pedra posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar, que as teus passos, a relva, se torne, murcha em prados, a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mas te acenda ao vezano furor, suas águas depressa se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro, de vermes nojentos, onde fujas com asco e terror, sempre o céu como um teto incendido, creche e punja seus membros malditos, e oceano de pó de enegrido, seja a terra e algo inavo tupi, miserável, faminto, sedento, humano e tos, se não me falem nos sonhos, e do horror, os espectros medonhos, traga sempre o covarde após si, um amigo não tenhas piedoso, que teu corpo na terra se embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso, ah, que frecha e tacapia teus pés, cê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, covarde, meu filho não és. Isto dizendo, o miserando velho, a quem tu panta mãe a dor, talfado já nos cofins da vida reservada, vai com trêmulo o pé, com as mãos já frias, da sua noite escura as densas trevas palpando, alarma, alarma, o velho para, o grito que escutou é a voz do filho, voz de guerra, senhor que ouviu-te há tantas vezes, noutra quadra melhor, alarma, alarma, esse momento só vale apagar-lhe, os tão incumpridos trances, as angústias, que o frio coração lhe atormentaram, de guerreiro e de pai, vale, e de sobra, ele que em tanta dor se contivera, tomado pelo súbito contraste, desfaz-se agora em pranto copioso, que o exaurido coração remoça, a taba se alborota, os golpes descem, gritos e imprecações profundas voam, emaranhada a multidão braveja, revolve-se em novela, se confusa, e mais revolta e maior furor se acende, e os sons dos golpes que cessantes fervem, vozes gemidas, setor de morte, vão longe pelas ermas serranias, da humana tempestade propagando, quantas vagas de povo enfurecido, quanto o rochedo vivo se quebravam, era ele, o tupi, nem fora justo, que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado o labor de tantos anos, derradeiro brasão, da raça extinta, de um jacto, e por um só, se aniquilasse, basta, clama o chefe dos timbiras, basta, guerreiro ilustre, assaz lutaste, e para o sacrifício abster forças, o guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o singe contra o peito, com lágrimas de Júlio Bradano, este sim, que é meu filho muito amado, e pois que o acho enfim, qual sempre o tive, corram livre as lágrimas que choro, essas lágrimas sim, que não desonram, um velho timbira coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro, do velho tupi, e a noite nas tabas, que se alguém duvidava, do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi, eu vi o brioso no largo terreiro, cantar prisioneiro, seu canto de morte, que nunca esqueci, valente como era, chorou, sentei pejo, parece que eu vejo, que o tenho na história, diante de mim, eu disse comigo, que infâmia de escravo, pois não, era um bravo, valente e brioso, como ele não vi, e a fé vos digo, parece-me encanto, que quem chorou tanto, tivesse a coragem, que tinha o tupi, assim, o timbira coberto de glória, guardava a memória, do moço guerreiro, do velho tupi, e a noite nas tabas, alguém duvidava, do que ele contava, tornava prudente, meninos, eu, vi, fim, esse é o fim, é muito bonito, não é? É uma história de bravo, e essa, as pragas, que o velho, manda pro filho, meu Deus, é Shakespeare, Shakespeare que bom, de jogar praga, então, tá aí, conforme eu prometi, tchau. Tchau,